Olá pessoal, tudo bem? Acabei de faxinar a sala aqui de televisão, acabei não né gente, porque eu tomei um banho agora, pra me relaxar. Na faxina, eu passei a faxina todinha de rodinha na cabeça, pra quem não sabe, rodinha é touca pessoal, fiz uma touca porque meu cabelo hoje está igual seda. Então pessoal, espero muito que vocês gostem do vídeo, um beijinho e vem comigo! Um produtinho aqui que é pra limpar vidros e janelas, pra eu poder limpar esse rack, onde fica a televisão. Pessoal, quando eu fui faxinar a nossa dispensa, eu achei muita coisa antiga do Salvatore, que ele não joga fora nada, ele tem a vida inteira dele guardada. Então gente, eu achei esses discos. Eu fiquei apaixonada, eu quero muito comprar um toca disco, sabe? E aqui gente, ele tem disco novinho do Jackson 5. Eu fiquei, gente, eu não acredito. Então aqui tem vários discos, que eu vou colocar aqui agora. E eu achei o máximo, porque são só discos antigos pessoal. Música 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 Então pessoal, terminei. Ufa! Cansei. Mas essa sala aqui, ela não é difícil de limpar. Limpei, aspirei todo o chão, o carpete e depois eu passei o pano. E também tirei a poeira de tudo. Tão bom, depois de tudo limpinho, né pessoal? Limpei tudo, 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 tudo. Essa mesinha aqui, onde o Salvatore faz a bagunça dele. Que eu deixo essas almofadas aqui, almofadas aqui pessoal, porque quase ninguém senta nesse sofá. Como essa daqui é a sala de televisão, o Salvatore deita ali naquele canto, e eu normalmente deito nesse sofazinho aqui. Então, aqui é o cantinho onde eu estudo piano. Essa daqui é a minha vista. Então é isso pessoal, está tudo limpinho, terminei, é muito bom. É muito satisfatório quando a gente termina de limpar tudo. Aquela portinha ali pessoal, é uma mini dispensa que nós temos, que eu guardo malas, coisas que nós não estamos usando. Então é isso pessoal, espero muito que vocês tenham gostado da minha faxina de hoje. Então pessoal, espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Um beijinho e até o próximo. Tchau, tchau.